Para comemorar este primeiro dia de outono, vamos fazê-lo com alguém muito especial. Elas já chegaram, são de facto especiais. São as nossas lucinetes. Música. A festa e não vai parar, traigo a música latina e as venas, o o mais sabroso que vem é do mar, entre as olas do sol. O ritmo, a sabrosura, a esconde o caparazão. A bailar o mundo inteiro comendo mariscos, que são as festas de camarão. Camarão, camarão, que picazão, se me pone a cara roja e me palpite o coração. Camarão, camarão, o corpo de essa cidade, e o maresco me pone a bailar e a gozar. Camarão, camarão, o corpo de essa cidade, e o maresco me pone a cara roja e me palpite o coração. Camarão, camarão, o ritmo se sente. A festa e não vai parar, traigo a música latina e as venas, com o mais sabroso que vem é do mar. Entre as olas, o sol e a arena, me encanta seu sabor, me desespera. Camarão, camarão, o mundo inteiro comendo mariscos, que são as festas de camarão. Camarão, camarão, ai que picazão, se me pone a cara roja e me palpite o coração. Camarão, camarão, o corpo de essa cidade, e o maresco me pone a bailar e a gozar. Camarão, camarão, o corpo de essa cidade, e o maresco me pone a cara roja e me pone o amor de essa cidade. Camarão, camarão, meu albito é meu braço Camarão, camarão, meu beijinho, meu beijinho, meu beijinho, meu beijinho Camarão, camarão